Com essa nova lei, é obrigatório o placamento e sabendo aquelas pessoas que compraram em 2012, é obrigado pagar o IPVA de 2012, 13, 14, 15, seguro obrigatório, são dois seguros obrigatórios que tem que ser pago, de 2014 e 2015, e os IPVA com multa, correção, inclusive multa de 20% em cima do IPVA. Então, o camarada tem que separar um dinheiro em quase mil reais aí, a média talvez. Proporcionalmente, dependendo do valor da nota e da data da emissão, dá até mais esse valor. Inclusive, a gente tem aconselhado as pessoas, e outro fator muito importante, a maioria das notas não vem com a DI. O que é DI? É declaração de importação e a data. Então, a maioria estão voltando o emplacamento quando está chegando aqui, porque não tem DI. E, principalmente, já tem agências que já venderam essa moto, que já fecharam. Então, vai dar um transtorno muito sério para essa pessoa que está imposta essa moto. E um detalhe, muita gente já vendeu para segundo, terceiro, quarto dono. Ela tem que ser registrada no primeiro nome da pessoa que foi emitida a nota fiscal. E outro detalhe, tem pessoas que já compraram com essa nota, já venderam e já até morreram, que está com a nota fiscal. Vai ser impossível fazer o emplacamento. A placa é uma questão de segurança e também a questão do seguro, porque muita gente caiu com essa moto e não teve como ser indenizado, porque ela não está nem registrada, ela estava. O maior objetivo da venda dessas motos, inicialmente, foram para pegar aquele público que não possuía carteira de habilitação e nem pode tirar. Porque, na maioria das pessoas que eles tentaram atingir aqui no Brasil, foram pessoas analfabetas, que tinham condição financeira de comprar, mas não tinham condição de tirar uma habilitação. Então, foi o fator principal do início dessas vendas dessas motos. Uma coisa que a gente aconselha, você que está com essa moto ainda sem ir para cá, não facilite, verifica se você comprou principalmente de outra pessoa ou comprou de um órgão que já fechou, procure o mais rápido possível, porque tem que ter a DI, que sem a DI, a Declaração de Importação, não se emplaca essas motos.